Fala galera, aqui é o Botucra, o Botucra e o Botucra com mais um que invasãozinha dupla. Caraca, quando eu consigo juntar invasão aqui normal com invasão de vingança é uma felicidade que vocês não têm noção. Vamos aqui para a invasãozinha normal, galera. Vamos gastar as últimas energias ali. E lembrando, tá? Para você deixar seu like, se inscrever, compartilhar o vídeo com um amigo, faz tudo o que você tem que fazer. Quando você estiver batendo papo com seus amigos, já joga esse vídeo aí no WhatsApp aí para eles e vamos embora. Vamos ver aqui. Ih, rapaz, já tem um comodozinho aqui, que eu já estou vendo um loot ali. Já estou vendo um loot. Moto só a minha. Tem um caixote dentro do caramba ali. Ih, rapaz, tem um comodo aqui. Ih, meu Deus do céu. Isso aqui não deve ter nada de boa, né? Esses aqui de fora. Olha, estão milhões de espinhos ali fora. O tanque, a TV está aqui, fora também. E o que é que pega? Temos aqui, ó, este comodo. O comodo de baixo, que eu vi que tem baú. E esse comodo aqui, ó, tem já... Opa, eu fiquei preso aqui? Ah, deu para passar. Não estou vendo... Ó, tem loot ali também, ó. Ih, rapaz, tem outro loot ali. E eu vou abrir aqui, ó. Vou começar por aqui, tá? Esse daqui está muito pequeno para ter coisa boa, véi. E aqui eu não sei o que vai ter aqui, véi. Caraca, hein? Nunca tive tanta dúvida de onde começar a invadir a base. Sério mesmo, véi. De boa, irmão. Vamos lá, ó. Vamos começar por ali de baixo, né? Vamos começar por aqui de baixo. Vamos explodir aqui. Vai foda aí, Scarlet. Vai daí. Vai daí. E não explodiu aqui, né? Não abriu ali, véi. É, começou razoável, tá? Começou razoável. Vamos abrir esse de cá. Ó, o zumbi já está vindo. Veio uns outros negocinhos ali. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos matar esses camaradas aqui. Ó, já tem um doidão ali. Apesar que eu poderia estar usando aquele spin lá de cima, mas me deu preguiça, tá? Ó, o zumbi. Você vai ficar aí ou você vai vir aqui me enfrentar? Vem cá, vem. Fica aí, não. Fica aí, não, senhor. Parece ser doido. Eu estou gravando, pô. Tem que exercer seu papel de zumbi aí. Aqui. Quero você, tá? Por enquanto. Eu sou de calor. Eu tenho muito. Não dá para fazer mais torreta, então não estou usando. Talvez aquele fique, eu não sei. Aqui, ó. Aqui não tem nada. Cara, não está vindo nada de bom aqui, não. Eu vou quebrar eles todos aqui. Vou quebrar todos. Vou quebrar todos. Vou quebrar você também. Quebra aí. Ó, já está vindo zumbi. Já está vindo mais zumbi. Vem cá, zumbizeira. Eles vão tomar facãozada. Já está vindo dois ali. Eu vou dar o quê? Eu vou dar tiro nesses camaradas aqui, ó. Vai tomar pipoco. Opa, opa. Já está vindo outro ali. E, rapaz, já morri. Já era você também. A energia ali está baixando. A energia na minha vida. Aqui tem isso dali. É. Não foi nada de bom ali. Agora exploda aqui ou exploda lá em cima. Eu acho que vou explodir lá em cima, tá? Para ver se vai ter coisa boa. Se não tiver coisa boa, eu não vou gastar mais C4 não, tá? Vai ser só isso aqui. Então, eu vou explodir aqui na porta. Espero que abra... Nossa, eu não abri loot aqui. Vai ser sacanagem. Vai ser sacanagem. Deixa eu encher mais minha vida aqui. Dois loot. Quatro loot. Quatro loot, hein? Ih, rapaz. Em volta da moto. Isso não deve ter coisa boa, não, hein? Duas pilhas. Deixa eu clicar aqui. Me dá você. Me dá você. Cadê boa? Vamos quebrar você aqui. É. Não foi lá tanta sorte, não, hein? Ó, gasolina. Já deu dois sensor de calor. Então, eu vou levar ele com aquele outro lá, hein? Eita, seus bichão. Vocês já estão aqui, velho? Mas vocês são rápido demais, hein? Acabei de matar. Opa, o que eu pertei? Ele ficou. Estou abrindo o loot em vez de dar porrada nos zumbis, velho? O que é isso? O que é que a outra onda acabou de sair? Vem os três juntos, ó. Os três ali, um dentro do hotel. É uma união só esses zumbis. O que é isso, filho? Ahn... Quanto fica aí? Fiquei de abrir. Vamos quebrar você. Vamos quebrar você. Em geral, fica em coisas melhores, tá? Obrigando o fato ali de... De como que a base veio, velho. Deixa eu comer mais aqui, ó. Martelão, né? Então, vamos começar aqui, ó. O que é que eu vou levar daqui? Aqui não nada. Por quê? Porque não tem nada. Aqui eu levaria você. Talvez eu levaria água, né? Aqui eu não quero rodar TV. Vou levar esse vento de parafuso. Sucata aí pra me fazer ferro. Ahn... Não quero mais nada. Talvez você. Aqui, tá? Eu quero... Talvez ferro. Talvez. Não sei. Bilhete vermelho. E só. E só. E só. E só. Deixa eu ver se eu já tenho item pra colocar na moto ali. Eu acho que já dá pra colocar uns na motoca. Aqui... Não quero esse baú. Não quero esse baú normal. Por que que eu vou fazer com esse baú normal? Não vou. Vou tacar aqui. Gasolazolina. Talvez você... Ahn... Esses aqui que já tem 20, ó. Que eu sei que eu não vou... Não tem mais igual. Pode ir. Beleza. Na moto ali já foi. Já foi. Agora eu vou encher nossa mochila aí, ó. E eu já tô doido pra saber que vai vir na outra invasão, hein? Na outra basezinha lá. Aqui. Né? Não tá você. Pegar mais você. Borrachinha. Celular. Pensou de calor. Ahn... Aqui. Talvez esse ferro. Vou comer esse trem todo aqui. Aqui. Madeira. Talvez essas 20 madeiras. Esse carvalho. Aqui, ó. Por aqui, ó. Vou pegar esses dois por aqui. Aqui eu vou pegar vocês. Pera aí. Vou pegar aqueles ali. Tá de boa. O que que eu vou fazer aqui, ó. Você sai. Vem você pra cá. Né? A cenoura aqui eu vou comer. Fica você. Fica você. Me dá esses aqui, ó. Tem mais 20. Eu quero levar esses 20 no lugar de quem? Ahn... No lugar de... Eu vou levar aquela garrafa de água. Porque às vezes é bom. Né? Que eu vou gastar na água. A água sendo repouso e fica sem. Ah, vai no lugar desse ferro aqui, ó. E tá de boa. É, não foi muito boa, né? Não foi mais ou menos. Não foi terrível. Né? Levamos uns trenzinhos aí. Tá que interessante. Vou lá na minha base. Guardar os itens. Pegar outro kit. Invasão. Paint para a vingança. Enquanto você deixa esse like. Galera, vamos aqui para a próxima basezinha. E já peguei kit com a mesma roupa. Mesma arma. Só peguei outra comida. Até a machadinha mesmo. Só peguei na machadinha normal. E vamos ver se a gente vai dar sorte aqui. Ó, já tem motoca. A balda fica feliz quando vem motoca ali. Quer dizer que vai ter coisa boa na base. Quase sempre é isso. Apesar que ali já tem pouca gasolina, né? Então já não foi um demonstrativo de coisa boa, hein? Vamos pegar aqui, ó. Pega a gasosa aí para nós. Taca ela aí. Enche nosso tanque. Beleza. Pega aqui mais gasosa aí para nós. Beleza. O último pingo ali eu não consigo tirar, né? Que sacanagem. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer isso aqui, ó. Encher ela. Aí eu não consigo colocar as 10 ali, ó. Aí já economizo um espaço. E eu levo as garrafas embora comigo, rapaz. Aqui. Ó. Não é uma basezinha pequena, não. É uma basezinha grande. Eu não consigo passar aqui pelo tanque até ver. Onde está quebrado ali, hein? Tem uma parte quebrada aqui. Opa, achei que era espinha, hein? Opa, torretona ali. Torretona louca. Já atirou no Balta. Não sei se eu vou entrar por ali. Da última vez que eu entrei pela torreta ali, ó. Me dei mal, hein? Cacetada. Não estou vendo aqui, ó. Eu estou com medo de explodir aqui e ter duas camadas de parede, né? Já que tem uma lá para cima. Estava com duas camadas. Só que uma está destruída, né? Eu não sei se eu vou lá para cima. Acho que eu vou começar lá para cima. Vamos ver se vai dar sorte. Será que vai dar sorte? Será que o Balta está fazendo a coisa certa? Ó, tem a torreta aqui também. Tem uma torreta aqui também. Vou explodir aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Aumenta a torreta. Ih, rapaz. Explodiu. Olha lá. Eu achei que ia abrir a parte de cima toda onde está a outra torreta ali. Mas não foi isso que aconteceu. Ih, rapaz. A torreta está ali tirando. Fez barulho. É, fez barulho. O zumbi veio. Ô, torreta. Ah, torreta. Vem cá, zumbi. Senão a torreta vai ficar enchendo nosso saco aí. A gente quer conversar aqui no silêncio, por favor. Mas não fica fazendo muito barulho aí, não, hein? Esse fica tranquilão. Ó, você está vindo outra ali. Calma. Esse carro te dá a dentada nesse louco aí. Opa, a torreta aqui é doida. Torreta doida. Ó, só a coisa acabando ali, velho. Tá, agora eu não sei. Eu vou explodir aqui nessa torreta, velho. Vou explodir na torreta e se der errado, deu. Se der errado, porque eu falo que não vi nada de bom. Ah, tá doido, sou. Tá doido, tá doido, tá doido, tá doido. Ela está ali, ó. Vou explodir bem do lado dela aqui, ó. Vai explodir aí. Não sei se vai pegar nela. Acho que pegou nela, hein? Só acho. Com certeza. Ó, não tem nada ali. Não tem nada ali, cara. Que que é isso? Que que é isso? Atrás da torreta já está morrendo, já. Vou matar esse camarada aqui, ó. Caraca, velho. Não tem nada. Eu vou ter que explodir aqui. Vou pegar um C4 nas minhas mensagens. Aqui, ó. Vou pegar um aqui, ó. E vou explodir. Nem sei como que está meu barulho ali, velho. Sério. Que que é isso, filho? Não vai explodir mais. Não vai explodir mais. E tem outra torreta atirando. Cacetada, filho. Não vamos levar nada nessa invasão. Ó, tem uma torreta louca ali dentro ali. Para de atirar isso. Eu não vou levar nada disso. Eu não estou reciclando roupa no momento. Então eu não vou levar nada ali. Caraca, velho. É, às vezes a gente consegue explodir em local certo, tá? Às vezes não foi. Que foi esse caso. Que talvez se eu tivesse explodido aqui para baixo, eu tivesse conseguido alguma coisa boa. Mas fui lá na onda da torreta, tá? Não faça isso. Não faça isso. Ó, roubei. Só gastarei três C4 e roubei um pouquinho de gasolina. É isso aí que temos para hoje, tá? Prejuízo máximo aí na invasão de vingança, rapaz. Você tá doido? Vamos embora. Mas eu espero que você deixe seu like e primeiro link na descrição. Agora acabou esse vídeo. Pode conferir o vídeo lá no meu segundo canal. Temos vídeos direto lá. Muito obrigado. Eu sou o Boto. Te vejo no próximo.